Salve, salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Hoje chegando com mais um vídeo de combinação Vamos trazer aí a combinação 100% do Thomas Partey Que apesar de ser um jogador bola ouro É um ótimo volante Então fica aí uma dica pra vocês, beleza? A gente vai usar aqui apenas dois olheiros O primeiro deles é esse Madrid Rosas, né? Que é o Atlético de Madrid A gente conquistou aí no modo Match Day Então quem tiver ele vai dar pra utilizar Quem não tiver vai ter que comprar no leilão, né? Aí o segundo olheiro vai ser aqui o África Também 4 estrelas Já vai dar aí 100% ele Ele é o overall 84, né? Volante Over 84, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês as habilidades dele Ele vou ler até o nível 30 Tem controle de bola 87, desarme 87, resistência 87 aí Como as principais habilidades dele Tem ótimas habilidades de jogador ali É um ótimo jogador Recomendo bastante, beleza galera? Então vamos lá solicitar aí a negociação Trazer ele aqui para o nosso elenco Com certeza vamos utilizar ele aí no time bola ouro, né? Tá aí, perna direita Já fez ali a sua apresentação Camisa número 5 Thomas Partey Jogador aí do Atlético de Madrid Ele tem 26 anos 1,85m E o estilo de jogo dele é meia versátil Beleza, galera? Então Essa foi a nossa combinação de hoje Espero que vocês tenham curtido Também quem puder Deixar aquele like para fortalecer aí Ajuda bastante Peço que quem não for inscrito Pudesse se inscrever para fortalecer Beleza? Compartilha o vídeo aí com os amigos Vai ajudar a gente bastante Então eu vou ficando por aqui Valeu aí quem assistiu até agora Meu muito obrigado E até a próxima Fui!